Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades Eu acho Como a gente viu em 2019 O mundo só começou a funcionar de verdade O mundo só começou a trabalhar Pra virar o ano pra 2020 Depois que a gente publicou nossas listas de finais de ano Quando a gente começou a publicar elas A galera realmente começou assim Não, tá, o ano vai virar Porque a Liga Records vai postar as listas, vai tudo dar certo É isso O ano virou, a gente lançou todas as listas ali de melhores Todo mundo entendeu como a música funcionou Então agora é a nossa responsabilidade Dizer quem é o melhor guitarrista do Brasil Exatamente, porque isso é uma discussão Em vários meios de músicos Há anos E até fora de meios de músicos, pode passar pela igreja E o pessoal vai debatendo isso Quem seria o primeiro nome pra levantar a bola? Eu acho que um cara que É uma menção honrosa E clássica em todos esses tipos de vídeo É o parceiro esquecido O Chiminha O Chiminha que é o ícone da internet Ele não é um grande guitarrista Não vem aqui Quer dizer que ele é um candidato Até porque esse vídeo não é um grande meme Exatamente Eu não venho aqui dizer que ele é um grande candidato Eu só acho que Ele é essa figura Guitarrista Que tá no imaginário popular da galera Então ele merece ser mencionado Vamos falar do Chiminha Vamos falar de um que a galera não espera que seja mencionado Mas Que eu acho que se a gente partir pra uma Sei lá, velho Pra uma análise muito profunda A gente vai acabar tirando ele Mas que eu acho sim que ele é um grande guitarrista Toca muito bem E como Tipo Como contribuinte no arranjo do som Ele faz toda a diferença Que é o Marcão do Charlie Brown O Marcão é um cara que às vezes pode ser apontado um pouco como limitado Ele é fã de uma pentatônica Não, ele é fã de uma pentatônica Mas eu acho que é interessante citar ele Primeiro porque arranjos dele Se tornaram muito clássicos Segundo que tu pode ver bandas contemporâneas ao Charlie Brown Que faziam som pro mesmo público Digamos assim E que tinha uma complexidade muito menos interessante Muito menos profunda Muito menor Muito copiada Muito copiada Do que o Marcão fazia Exatamente Eu acho que o Marcão ele olhava pra vários lados E tocava coisas que quando tu começa a tocar guitarra Tu vê que tipo assim Tu vai lá Sem querer, sabe Ser chato Ou dar nome aos meus boas Tu vai lá e tira uma música do Raimundo Tá ligado? Quando tu vai tirar uma música do Charlie Brown Se quiser tirar em cima Tu vê que não é bem assim Tá ligado? Que é mais detalhe É que nem o cara pegar e dizer Falando de um que não é brasileiro É que nem o cara pegar e dizer É clichê e dizer que o Slash não toca tudo isso Mas aí tu vai tirar um solo do Slash nota por nota Tu vê que tipo assim Não é qualquer um que cria aquilo Por mais que depois não seja a coisa mais difícil que o mundo reproduzir Claro Não, eu entendo o teu ponto E eu acho que o Marcão ele realmente No meu panteão de guitarristas brasileiros Ele é o Slash brasileiro Ele é o Slash brasileiro Ele é o Slash brasileiro Falta nome pra ele ser o Slash brasileiro Porque eu acho que nem sempre o Charlie Brown é lembrado pelo guitarrista Mas porque aqui a nossa indústria funciona de uma maneira diferente Já entrando aqui no meu monóculo da Corona Sim Tá ligado? Porque lá por exemplo o que acontece? Uma banda que nem o Guns N' Roses Ela não é só abraçada pela imprensa Ela é abraçada por quem faz as guitarras Aqui na época que o Charlie Brown era grande Quem faz as guitarras é gringo Daí quem é guitarrista é bom no Brasil Se tivesse naquela época uma Tajima Tivesse a mesma expressão Podia ter a Tajima do Marcão Mas também é um outro fator O Marcão também não ficou fixo o tempo inteiro No Charlie Brown Ele deu aquela flutuadinha Agora Um cara que foi fixo por muito tempo E que eu acho que é um candidato sério A melhor guitarrista do Brasa É o Kiko Loureiro Até por ele ser guitarrista Classicamente falando De uma banda que tende a ser muito técnica E ele tem um público votante muito forte Ele tem um público votante muito forte E a gente pode pensar no Kiko Loureiro Como um dos melhores guitarristas do mundo Tá ligado? Se ele for realmente o melhor do Brasil Porque ele tá numa banda que é ouvida no mundo inteiro hoje em dia Tá ligado? De muita expressão Então Kiko Loureiro é aquele cara que joga na gringa Exatamente Ele é um jogador que foi pra Europa Com certeza Eu tenho as minhas ressalvas com o meu próprio candidato E eu acho que Pra ele ser o melhor do mundo Ele tem que parar de exercitar tanto a língua Entendeu? Porque o canal dele no YouTube Tá indo muito bem Obrigado Só que ao invés de ficar lá pro Lixo Se enrolando pra contar a história Dizendo que não lembra de coisa que tu sabe Que foi tu que rasgou Tá ligado? Ao invés disso Ele podia estar voltando a fazer O que o guitarrista bom e velho faz Que é vender curso E soar que nem um louco Mas aí Tu não fica fechando tua cabeça Porque de repente isso pode ser uma coisa boa Pro Kiko Loureiro Ele pode virar um storyteller? Não Não que ele pode virar um storyteller Até porque isso é que ele já é Exato Mas o ponto é que Isso pode alimentar Esse lado Storyteller do Kiko Loureiro Pode alimentar o ícone Kiko Loureiro E eu acho que o fator ícone É muito importante Pro melhor guitarrista do Brasil Porque a gente não consegue medir Assim Cara Esse é o critério exato Pro melhor guitarrista do Brasil Ele tem que ser o ícone Ele tem que ser o maior ícone Com certeza Eu acho até Eu acho que isso funciona a favor dele Pra ele limpar a imagem que ele tem De cara que rasga setlist por aí Por isso que vem o Memento lá A memória Que hum Vamos falar sobre isso aqui Sacou? Saquei E assim Aí entra O ponto fraco dele Que nem no Pokémon de água e de fogo Que tem um cara que pode Merfar isso Gaúcho Estamos falando dele mesmo Marcos de Rosso Exatamente Um cara que é muito mais carismático Que o Kiko E tá na mesma plataforma E tem um lado meio storytelling E toca guitarra muito bem E tem uma vibe em música clássica Então eles Comparado Que é mais influente Pro guitarrista brasileiro hoje Tá ligado? Será que ainda é o Kiko? Porque agora o Kiko Ele não toca mais pro público Que Pro público votante É Pro público votante Aquela galera Fuzona de metal nacional Sim Valoriza o metal nacional Que tá rolando hoje Com certeza Tá ligado? Aquela galera Ele tem esses fãs por tradição Mas eles são mais influenciados Hoje pra outras pessoas É Mas quem é que tá de fato Ensinando essa galera A tocar guitarra? Será que ainda é o Kiko? Ou será que agora é o The Rose? O G. Rocha foi um dos principais Responsáveis O G. Rocha do NX Zero Foi um dos principais Responsáveis pra ensinar Uma galera a tocar guitarra Eu acredito que Um guitarrista De uma banda Como foi o NX Zero Pra essa Pra essa geração Não pode também não ser citado Tipo pelo menos Como menção honrosa Porque nesse lance ícone Tá ligado? Já que a gente Cogita um The Rose Eu acho que o G. Rocha Foi muito mais ícone Do que um The Rose Mas assim Se nós vamos fazer Menções honrosas mesmo Eu acho que Na geração O G. Rocha Da guitarra brasileira Que a gente vai definir Largamente como O início do Emo Barra O que virou o rock hoje Que é essa coisa Que ninguém sabe É Tem um chimbinha Tem um chimbinha nessa geração Que é o Vavo O Vavo O Vavo da Fresno É o chimbinha do Emo Exatamente Exatamente Porque tu olha A Fresno Tipo na foto Exato E tu pensa Beleza O Lucas é o vocalista E guitarrista base E o Vavo É o guitarrista solo Mas aí tu vê E o Vavo não é o guitarrista solo O Vavo é o outro guitarrista Que segura a onda Enquanto o Lucas Se desdobra Entre fazer os vocais E fazer as guitarras Mais detalhadas E o Vavo A gente leva também Em consideração Como a gente falou Que o Marcão De repente Não foi além Por sua inconsistência Na banda O Vavo Na história da Fresno Parece ser o grande membro Que remains O consistente O consistente O que joga pro time Claro Consistência Nisso tu tem um ponto Por isso que eu digo É uma menção honrosa Um guitarrista importante Pro jeito que o rock nacional Exatamente Exatamente Até pode parecer uma piada Se a gente citar um Vavo Num vídeo que a gente acabou De falar Do que cloreiro Mas é que dentro Da sua Da sua Esfera Todos foram ícones Tá ligado Todos tem o seu importante São gerações Exatamente Exatamente São discussões válidas Até porque se a gente Tá pensando em ícone Já que a gente fala Um Vavo Pode parecer meme Pode parecer que eu tô Querendo polemizar Mas se a gente vai falar Em ícone Pra uma geração Que toca guitarra Que influencia um monte de gente A tocar guitarra E que pra um público Gigantesco e carismático Nando Moura Nando Moura Nando Moura Com certeza Ele tem muitos discípulos Muitos discípulos De várias esferas Por vários motivos Mas a guitarra foi o que Começou a botar ele onde ele tá Exatamente Eu acho que eu Fiquei sabendo Que o Nando Moura existia Num vídeo Desses curtinhos Que ele fazia Com o celular Falando de uma parada De guitarra Eu acho que ele Não conseguiria Algojar ao ponto De melhor guitarrista Do Brasil Porque ele fica Um pouco abaixo Do Kiko No sentido língua A língua é muito mais eficiente É Eu acho que No tempo que ele podia Tá tocando Ou trabalhando na música A língua tá aqui É Eu acho que ele Tipo Entregou mais Do que um público Que cresceu no canal dele Porque pra mim O canal do Nando Moura Quando começou Não era um canal De política Que o cara tocava guitarra E fazia isso de vez em quando Ao contrário do Ideias Radicals Lá com cara mágica E fazia isso de vez em quando Não Era um canal de guitarra Que o cara começou A soltar umas opiniões Tá ligado E meio que Criou um público Em torno disso E meio que começou A fazer mais isso Exatamente Mas volta e meia Ele fala de guitarra Que ele acha importante E tudo mais Ou pelo menos falava Porque agora faz muito Isso que eu não assisto mesmo Sim Mas O cara falava de forma eficiente Tá ligado Influenciava Eu lembro que As vezes eu vi o Nando Na minha timeline Na época que ele postava Coisas no Facebook Tá ligado Via que era um vídeo Dele tocando guitarra Abria o áudio Porque no Facebook É assim que funciona E ficava no aspirista Dava um pouco de guitarra Muitas vezes Alguma coisa que ele tinha dito Tu foi influenciado Por Nando Moura Eu acho que Pelo menos Não começar a tocar guitarra Porque eu já tocado guitarra Há vários anos Mas por eu estar Em casa Perdendo tempo na internet E resolver parar de fazer isso E tocar um pouco de guitarra Acho que nisso Nando Moura Me influenciou várias vezes Nando Moura Influenciou a League of Records De todas as caras Que a gente falou Eu acho que O que pode dar a volta Por cima E superar as próprias falhas É o Kiko Só que ele tem que fazer Uma coisa O que? Independente de parar Com os vídeos ou não Eu acho que tem um projeto Maior que ele tem que fazer Que é aquele Que eu já te confidenciei Muitas vezes em segredo Ele tem que Simplesmente Ligar pro Mustaine Mustaine Tu tá ruim né Fica aí Que eu vou ser o líder Do Megadeth Se o Kiko Kiko Loureiro Faz isso Se ele consegue Ser o guitarrista brasileiro Que dominou O Megadeth E botou o Kiko Loureiro Aliás E botou o Dave Mustaine A tocar base Ele pode se tornar O melhor guitarrista Da galáxia Kiko Tem o potencial E agora tem um público Votante quase que International Para tirar Dave Mustaine Da jogada E ser o dono Do Megadeth Exatamente Se não o dono Pelo menos o líder O grande líder Com certeza A pessoa que realmente Dá as caras E eu sei de um cara Que a gente não mencionou Até agora nesse vídeo Mas eu sei de um cara Que adoraria Ser terceira guitarra Nesse projeto E é O atual Dono e CEO Do Anchor Rafael Bittencourt É só ligar Só ligar E Rafael Bittencourt Se a gente Parar pra pensar Num Num quesito Tipo assim Ícone e tal O Angra É uma banda Muito ícone Pra guitarristas No Brasil E talvez A grande mente Guitarrística Compositora No Angra Mais até do que o Kiko Seja Rafael Será que o Rafael Não é o melhor guitarrista Do Brasil Será E se tu começar A ouvir Angra Tipo lá do Angels Cry Tu vê que Depois é claro Pelo menos a impressão Que a gente dá Até por questão de estilo E o que cada um Resolve mostrar Parece que o Kiko Dá um salto de técnica Em relação ao Rafael Pelo menos naquilo Que ele escolhe Botar nos solos Nas músicas Mas lá atrás Tu vai tirar Uma carry on da vida Eu acho o solo Do Rafael Mais difícil Do que o Kiko Tá ligado Então seria Mas se dificuldade É o O quesito Das peças Eu acho que tem um cara Que consegue Vencer os dois Barbados De dificuldade No rolê De dificuldade Nas peças Comparando Aquela relação Dificuldade Beleza Da peça musical Sim Tu não tá falando De um Outra menção rosa Tiago Delaponega Que é o guitarrista brasileiro Que já foi Guinness Book O guitarrista mais errado Do mundo Só que tu entra no Spotify Dele e tem 10 ou 20 Pensados Não, não Eu tô falando Do cara que eu acho Que assim Eu não tinha pensado Nele até agora Mas eu acho Que é realmente O verdadeiro deus Da guitarra no Brasil Que é o Matheus Azato O Matheus Azato Que inegavelmente É um guitarrista Ridiculamente técnico Pateticamente técnico Todo mundo sabe disso Outro daqueles que pode ser considerado No maior guitarrista do mundo Porque ele também joga na gringa Mas aí é que tá Por exemplo Tem um Que já deu o lugar pra ele Marcos Terroso já fez um vídeo Entregando a taça Pro Matheus Azato Pois é Um cara mais beleza que eu Assim Matheus não é um cara de falar muito Ganhou do Kiko Ganhou do Kiko Não é insano Ganhou do Nando Quem mais que tá competindo Eu acho que Um cara que a gente não citou Mas que também inseriu Alguém que eu pensaria Que é um Eduardo Danui Tá ligado Esse cara Ele entrega É um exemplo De um cara que Ele é muito bom Mas ele entrega Sempre mais do mesmo Enquanto o Matheus Azato A exemplo De um Kiko Loureiro Explorou um mar De solidaridades Ele está a explorar É um cara novo Então tipo assim O potencial Sacou? Porque eu vou te dizer Matheus Azato hoje toca Mais técnico que Kiko Loureiro Não sei Talvez eles sejam equivalentes Mas olha o tempo Que o Matheus Azato tem Pra percorrer ainda Até chegar na idade do Kiko Olha o espaço E olha o que ele já consegue Produzir sozinho Sem Não muleta Porque não é uma muleta Mas sem a obrigação De fazer música com o bando Ele é um guitarrista Ele é um guitarrista E ao mesmo tempo Ele está presente Como convidado Em projetos de grandes músicos Tá ligado? Porque ao mesmo tempo Em que de repente O jovem roqueiro Não lembra do Matheus Azato Quando vai pensar Num dos melhores guitarristas Do Brasil Um Thiago York pensa Com certeza A Sandy pensa Com certeza Outros guitarristas brasileiros Pensam Empresários com milhões Milhões pensam Exatamente Uma Jessie J Pensam Exatamente Eu acho que ele é Possivelmente o melhor mesmo E se tu discorda Está errado E se tu discorda Eu acho que ele é um guitarrista E se turigo E se você, Se tuquer Esistia E se você, É um guitarrista Obrigado.